Vivendo lá atrás do meu sonho, por isso eu componho Vindo minha vida fazendo meu torre, nem tô ligando pros outros Fazendo dinheiro e pilhando se quero Cê não toca aqui no meu back, não é maior preocupação É quando essa bitch me paga Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Pra cê tá no caldeirão aí cê tem que respeitar Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Eu quero ver, eu quero ver Sangue Eu quero ver, eu quero ver Sangue E o que vai escorrer Sangue Se batem cara nessa porra é um caldeirão Uou, uou, uou Demorou, até ele Demorou, demorou E a capacidade, com categoria Tenho atividade paranormal Eu faço o verso que já deveria Por isso eu te dou um pau Cê vai ver que cê nunca é alegria Eu já venho até a periferia Pra te mostrar que você é na praia Infelizmente, mano, eu sou muita onda pra porra da samanecia Mas eu faço o verso que eu vou passar Sabe, rimando com é o refrão Cê parou de carra A categoria Eu sou mais esforçado do caldeirão Mas você nunca vai pegar E, mano, agora eu vou te afundar com a ponte Sou cara do deserto com minha areia Eu vou te enforcar Faço a rima que é empírica Vai perder pra mim, mano, porque eu uso a espírita Pra te mostrar que minha força do Hulk não é no Hulk, é na minha lírica É desse jeito que eu monto E você vai ver que você é primaturo Eu tenho a visão de futuro Eu sou verde Porque eu tenho o verso mais maduro Você tem a visão de futuro E, mano, agora eu for o bome Eu também tô a visão do futuro Maquina do tempo Me fez do sujeito do homem E cê nunca vai pegar E, mano, agora a mano sabe o que é o segredo Você acha que você é foda Você é a cópia mal feita do Barreto E é cê não incendeia Vai perder que cê não rodeia Maquina do tempo Me lembra o Matoê Vai perder pro 7-7 com esse verso meia-meia Diferenciado em tudo que eu faço Sou do gueto, sou preto Não sou um Barreto Sou eficaz e é um cabaço Tá bom? Você é muito fraco Desse jeito tá ligado que eu rimo pro amanhã Matoê com medo de prima Major RD com medo de anã Cê nunca vai pegar a rimando agora mano Que eu tenho inteligência Só pra entender a música de off Eu até muito fraco não tenho muita competência Faço verso que é no slip lock Eu dou bloqueio, cê toma um bloc Na verdade a plateia somos Major RD O rimo ele faz o rock Da hora da praia não é da minha laia Cê sabe clope e o Jaya Você é só um lock Não já vai no melhor Faço freestyle Desse jeito meu mano que eu vou ser ignorante Você quer falar que é o Major Eu balançando na roda punk Você nunca pega o fogo Tá ligado Eu sou pobre maloqueiro também Eu sou sopedu E ae pro além de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do THM Diferentemente Bate muito barulho pra quem gostou das rimas do THM Não dá praia É isso THM 1 a 0 E agora Grafitezinho contra Bolt Caralho Levanta a mão do alto É quem é o hip hop Certo? Vamos mandar energia pros moleques Fazer acontecer mano Ai caralho Ó esse aqui ó A gente puxava ali ó Mata ele hein Quem 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 E aumenta essa cultura Como eu amo essa cultura Que tá liber O P O P O P E aumenta essa cultura Que fazer promisação Mata ele Mata ele, caralho, e tu danse, caralho, e tu danse, caralho, bom bom, bom bom Mata ele, e mata em 3, 2, 1, depois Desculpa não ter reparado que eu começava, mas tá suave, começa agora a sessão de pancada, até porque você é um bolsau, mas no sentido figurado, era a Se fosse no sentido literal Cê vai perder e não tá nesse mês Cê fala de pancada, pra mim cê é freguês A rima do gol de pra plantéia se satisfez Cê perde na pancada que você vai virar corredor polonês Corredor polonês, só que aqui eu sou fixo Tapo é a mais do que o corredor de graduação lá no jiu-jitsu Essa aqui é improvisada e não encaixa Você vai sentir o peso dessa faixa O grafite encaixa no beat e tem essência Vai toda vez, só manda referência Cê manda referência, meu verso rodeia Eu sinto a referência, que a sua referência odeia Referência odeia, só que você é a sequela Eu sinto referência, porque eu sou referência entre elas Cê não vai ter que fazer se improvisar no caso do seu fim Porque tem muito mais de onde eu vim Cê é a referência na circunstância O seu erro é cê não enxergar a sua própria insignificância Cê tá ligado, é isso, e eu te mato Eu chego na palavra e a minha é um desacato Eu sou um grão de ervilha no meio do mar de gente Mas pra tirar o morro da minha frente já é o suficiente Eu sei qual que é minha posição, porque eu não tô nem engano Eu sei que eu não sou Deus, eu sei que eu sou um simples ser humano E eu sou um grão de areia que veio da zona leste Mas é a minha fé que me leva pro Everest É desse jeito, nós é um teste Minha guima é essa mesmo e você que parte pra Kermessi Quem serão, quem serão, quem serão, quem serão Suas opções, qual que cês vão escolher Vai morrer ou vai matar Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Vai matar ou vai morrer Até porque mano, eu te mostro que é diferente do argumento Eu vou viver pra aproveitar a vida, quem só existe não pega o movimento Sou filosofia e eu penso e resisto Em tudo que eu faço, eu sei que eu resisto Por isso que eu mato esse cabado Manda um suporte, rima repetida Vai perder pra mim aqui nessa batida Cê falou que cê é jiu-jitsu Hoje eu te bato porque eu sou nioto machida Mas ele é do Karate É por isso que agora cê tá puro hip-hop Até porque meu mano, você não fecha com esse hip-hop Eu vou te trancar nesse ziplog Te batendo forte igual King Kong Se o assunto é jiu-jitsu Aqui eu tô fixo lá do Guarujá Sou Charlie dos Bronx Vai perder pra mim porque Você nunca fez o mal na improvisação Cê não representa a cultura Cê não rima com literatura Charlie dos Bronx perdeu o cinturão Porque não teve um jogo de cintura Não teve jogo de cintura, meu mano Agora eu te mostro que aqui surpreende Não tive jogo de cintura suave Na próxima chave minha rima te prende É simples, até porque sem maldade, meu mano Segue o baile É como se minha rima tivesse tendo um armlock na tua frente Só com freestyle Luta, cê não tem referência Puta, cê não teve negligência Pra te mostrar que você é o MC de finalização e eu de assistência Aê grafite, você só tá mandando essazima bosta Tô esperando um argumento que seja ruim não Essa merda por conta Rima de assistência é o que cê fala, meu mano Só que você é cuzão Cada hora suave deu assistência Mas não é pra você que cabe a finalização É por isso que eu mais do que esse que eu extermine Você me dá assistência me deixando na rima Por isso que eu te extermino E aí, sempre ser melhoria e irrelevante Você nunca foi constante Eu sou meio de campo Mas o time não é feito Só pelo atacante Ah, quer dizer que minha assistência Não vale de nada no beat Cristiano Ronaldo seria o melhor do mundo E aí, vocês ouviram as rimas dos moleques, certo? Por hora aí de rima Muito barulho pra quem gostou das rimas do grafite Diferentemente, Caldeirão Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do THM Parecido, alto e pão só, certo? Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do grafite Muito barulho pra quem gostou das rimas do THM Não, é isso Fala mesmo, pai Eu achei que deu ele, mas se quiser pedir mão é isso mesmo Levanta uma mão e segura aí pra quem gostou das rimas do grafite, Caldeirão Por gentileza Pode abaixar Levanta uma mão e segura quem gostou das rimas do THM É isso, faz ele Certo, certo E aí E aí E aí E aí E aí E aí E aí